Depois de realizar trabalho árduo na operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro decidiu desfrutar de suas merecidas férias acumuladas ao longo dos anos. Sem a toga, o trabalho deve estar ainda mais intenso. Dizem que ele já está convidando os colegas de trabalho para o novo cargo à frente do Ministério da Justiça. Aliás, é sobre isso que eu queria falar. Foi noticiado outro dia que o pedido formal de exoneração só viria em janeiro, perto da posse. Ao me deparar com a notícia, eu achei que estava diante dessas clássicas fake news. Isto porque magistrados, como nós sabemos, não podem ter cargo no executivo. Assim, tendo aceito o convite do presidente Bolsonaro, Sérgio Moro deve imediatamente deixar a nobre investidura de distribuidor da justiça. E nem dá pra dizer que de férias ele não é magistrado. Até porque foi de férias, não foi que ele despachou num processo outro dia? Ontem, no entanto, não constava no Diário Oficial o pedido de exoneração. Nós vamos compulsar a edição de hoje porque certamente vai estar lá. Afinal de contas, o magistrado, que prima pela seriedade e ética, não vai nos deixar na mão justo no momento em que aceita assumir tão relevante mistério no nosso governo. Eu vou resolviar isso até o momento em que aceita assumir mais Obrigado.